Shabat Shalom Feliz Sábado! Ao observarmos o Sábado, reconhecemos que Deus é Criador e Legítimo Soberano. Os nossos pensamentos estão completamente voltados ao Senhor. São nesses momentos que vemos a presença de Deus. São nesses momentos que temos a oportunidade de entregar as nossas vidas ao Senhor. É isso que Deus faz por nós aos sábados nesta casa de oração. O sábado é um dia de alegria, para além de ser um dia de alegria, um dia de encontro com o nosso Senhor, com o nosso Deus. O sábado foi destinado para todos os povos e culturas. Um dia de união. Um dia de paz. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é o dia santo, o dia que Deus separou para ele. Então é o dia que a gente mais espera na semana. Para mim, com a vida agitada que eu levo, de forma conturbada que tem esse mundo, o sábado é um bálsamo, é um hiato no tempo, onde a gente pode, na verdade, se dedicar novamente a Deus. Buscar um encontro. E acho que essa vida tribulada de uma grande cidade praticamente fica impossível. Sábado é dia de celebração, dia de louvor e adoração, dia de entregar ao Deus vivo, dia de compromissos e agradecimento. É uma alegria muito grande, né? Depois que eu conheci a verdadeira palavra de Deus, que é o sábado, dia da alegria, né? E é muito bom o sábado. Então o nosso coração se enche de alegria. A nossa vida se enche de alegria. Porque mais uma pessoa está entregando a vida a Jesus Cristo e temos a certeza que o sacrifício de Cristo teve um valor imensurável na cruz do Calvário. Meu batismo vai ser uma alegria muito, para mim, né? Muito grande. Sábado, salite, dia mundial da alegria! Sábado, salite, dia mundial da alegria!